Olá, gente, meu nome é Andresa e hoje nós vamos fazer mais uma aulinha de Língua Portuguesa para o primeiro ano de Ensino Fundamental, tá? Vamos dar início também a essa aula com um texto do poema, tá bom? E depois nós iremos ver o Jeji e o Agué e sua família, o Coacué e sua família e vamos ver alguns assuntos. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Vamos dar início com esse pequeno poeminha que é O Grilo de Gina. Prestem atenção, tá bom? Gina é uma gata angorá que fazia ginástica, regimes, não tomava guaraná. Gina era uma gata granfina que tinha grilo de engordar. Essa Gina, hein? Pois é, vamos às perguntas. O que é angorá? Prestem atenção, lá aqui no poeminha, fala assim, é uma gata angorá. Então, no texto fala, é uma gata angorá. Esse angorá tá querendo se referir ao quê? Tá querendo se referir à raça da gata. No mundo animal, existe o bichinho, de cada bichinho existe uma raça diferente. Então, existe uma variedade bem grande de raças de diferentes gatinhos. Então, é esse gatinho que o texto se refere, é uma gatinha angorá, tá bom? Por que Gina não tomava guaraná? Por quê? Porque ela não queria engordar. Então, já sabe. Guarandá é engordo. Pois é. A palavra grilo usada no texto se refere ao bicho ou é uma gíria? Vamos voltar lá no texto. Quando aqui fala assim, Gina é uma gata angorá, que fazia ginástica, regimes, não tomava guaraná. Gina era uma gata granfina, que tinha grilo de engordar. Quando fala assim, que tinha grilo de engordar, tá se referindo a o quê? O que é essa palavra grilo? É uma gíria. Esse grilo aí que fala não é o bichinho grilo. É porque pelo Brasil todinho, se você for para o norte do país, lá vai ter um tipo de gíria. Se você for para o sul do país, vai ter outro tipo de gíria. Que é gíria, são palavras que às vezes nós utilizamos no nosso dia a dia. Tem gente que fala, mano, mana, entendeu? Ah, então esse grilo está querendo se referir, tipo assim, a questão de ter preocupação, de ter aquela coisa para não engordar, entendeu? É isso aí. Então a palavra grilo utilizada nesse poema é uma gíria, tá bom? E aqui, lá no texto nós podemos perceber essas palavras aqui, ó. gíria, ginástica, gata e engordar. Nós sabemos que existe a família do gagogu, não é verdade? Então, por que esse gi presente aqui nessas palavras não tem o mesmo som de quando nós falamos gata, ó gata? E aqui é gina. Entenderam agora? Então o som é diferente, por quê? Porque o gagogu é uma família e o gé e gi é outra. Por quê? Porque quando nós falamos do gé e gi, tem o som da letrinha jota. Parece que a pronúncia é com a letrinha jota, ó gé, gi. Mas na escrita não é com jota, é com gê, de gato, tá bom? Então nós vamos observar isso aí. Aqui, ó. Para vocês notarem bastante essa questão da diferença. Ó, escreva gé ou gi para completar as palavras. Aqui nós temos o gelo. Então aqui, para escrever o gelo, eu coloco o quê? O g é, ó, gelo. Ó o som. Então vocês vão precisar se acostumar com a questão do som das palavras. Mas o que é que eu vou saber que tem que escrever com jota ou com gê? Vocês vão ter que, a partir do momento que vocês necessitam bastante a leitura e a escrita, aí vocês vão notando, tá bom? Aí fica assim, é diferente. Quando a palavrinha é escrita com jota ou com gê de gato, tá bom? Aqui nós temos um girassal. Então, ó, girassal. Aqui nós temos uma girafa. Então, gê, girafa. E aqui nós temos o quê? Uma geladeira. Então, geladeira. Então, aqui dá para perceber o som que produz o gê e o gê e a maneira que eles são inscritos. Vocês vão ter que ler bastante e exercitar bastante, tá bom? Para escrever e falar corretamente, tá? Isso não existe uma regra, assim, específica para saber quando se escreve com jota ou quando se escreve com gê. Aí é algo que vocês vão precisar só cumprir, é algo simples. E no dia a dia de vocês, vocês vão acabar percebendo como o pai da dona mãe, tá bom? E é isso aí. Lá no texto fala guaraná. Mas tinha-se, ga, go, go, i, j, j, como é que entra o guaraná? Não é verdade? O guaraná, para falar o guaraná, esse guá, vai precisar entrar um u no meio, ó. Guá, guaraná. Então, esse guá, ele vai fazer parte também de uma família que é o guá, gué, gui, guó, tá bom? O u, fica estranho, né? Dois u, não tem necessidade, é só gu, tá bom? Então, nós vamos encontrar uma diversidade de palavras que nós podemos encontrar com essas sílabas aqui. Como guarda, guerra, água, foguete, guitarra, tá bom? Então, vocês vão ver também essa questão da palavra. Então, percebam a questão do som que a palavra vai produzir, ó. Guerra. Se eu tirar o u, vai ficar gerra, porque o som do g, como é puro, sem o u, é g. Na verdade, não foi isso que nós vimos agora, mas quando nós colocamos o u, fica guerra, tá bom? Então, olha a diferença gerra e guerra. Então, o u, ele vai dar essa diferença na palavrinha, tá bom? Então, olha, guarda, esse já dá para você notar o som do u, ó, guarda. Água, já dá para você notar o som do u. Foguete. Dá para notar aqui, como é que faz esse gay? Foguete. E guitarra, ó, gui, guitarra. Porque se tirar o u, fica guitarra, tá bom? Então, o u, ele vai dar esse complemento, essa diferença na questão da pronúncia e da escrita, tá bom? Vamos para uma atividade fixa. Escreva o nome da figura. Nós temos aqui o que? Uma guitarra. Para mim, eu quero escrever guitarra, na verdade, eu coloco... Gui, ui, ó, gui, ta, ra. Guarda. Esse guá vai ser com... Ó, guarda. Dá para notar o som dessa, ó, do guá. Então, é isso. Há palavras que vai dar para vocês notarem pelo tom que tem a letrinha u ali. Mas tem palavras que não vai dar para vocês perceber bem, assim, com nitidez, a letrinha u. Ela vai estar lá escondidinha, ó, fazendo a diferença. Como, gui, tarra. Não se fica o som do u, mas aqui, guarda. Você já percebe o u, mas na hora de escrever, fica gui e guá, tá bom? Foi. Aqui nós temos o que? Um guarda-chuva. Então, guarda-chuva. Vai ser a mesma coisinha daqui, ó, guarda, tá bom? Então, vocês, no dia a dia de vocês, vocês vão notando, tá bom? E procurem ler bastante e escrever bastante. Que toda criança que lê e que escreve bastante, super desenvolve. Vocês avançam muito rápido na questão do aprendizado de vocês, tá? Existe também um outro tipo de palavrinha que vocês vão cantar. Nós falamos do guá, gué, gui e do guó, né? Mas nós também temos o guá, gué, gui, guó. Com a letra que. Como queijo. Olha o queijinho aqui, ó. Que o ratinho já gosta de go, é verdade. Então, ó. Queijo. Então, dá pra perceber, assim, quando o que vem acompanhando do u e da vogal. Mas, às vezes, também não vai dar pra vocês escutarem. Mas, vocês vão precisar saber que quando tiver o que, normalmente, as palavras que são escutas com o que, elas vêm acompanhadas do u e mais uma vogal, tá bom? Como aqui, ó. Quando, aqui, são palavras que a gente usa no nosso dia-a-dia, né? Então, ó, quando. Aqui, aqui. Esse aqui é que, o i. Não dá pra você escutar o som do u, mas luta lá escondidinho. Ó, aqui, tá bom? Então, às vezes, a pronúncia é diferente do que escrevente. Quarto, quero, pequeno. Então, aqui, são palavras que nós encontramos o quaco, é qui e com, tá bom? Mais uma atividade pra ver se vocês entenderem, tá bom? Ó, ligue a figura a palavra correspondente. Então, aqui nós temos uma máquina de costura. Então, aqui é máquina. Vamos procurar a palavra máquina. Qual dessas palavras aqui é máquina? É essa? Qua? Não. É essa? Ma-i-na. Olha, achei máquina. Então, nós ligamos máquina, ó. Ma-i-na. Nós aqui vemos, claramente, a questão do que, o i. Ó, máquina. Aqui nós temos o esquilo. Então, aqui é, começa com, é, é, não. Então, aqui, ó. Es-qui-lo. Notamos, também, a questão do que, o i. Então, ligamos esquilo a ele, ó. Ah, graças por fácil. Que sobrou só esse, né? Pertinho. Mas vamos ver, ó. Qua-dro. Então, ligamos. Aí, isso aqui. Tá bom? Então, percebam a questão da escrita da palavra. Tá bom? Então, nos livrinhos de historinha de vocês, na questão de algumas atividades que vocês forem fazer, até em algumas placas de questão de propaganda, de comercial, nomes de lojas, vocês podem encontrar diversas palavras que são escritas com esse, com quá, ou com qué, alguma, alguma palavra assim. Então, percebam bastante. Fiquem atentos à questão das palavrinhas. Tá bom? Essa daqui foi uma das referências que eu utilizei, com a coleção Eu Gosto Mais de Lindo Portuguesa. E a nossa aula vai ser no fim. Até a nossa próxima aula, tá bom, gente? Beijão. Tchau, tchau.